Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todas as novidades do Shopping Voucher Popular, do Shopping Canindé também, então mesclei ele um pouquinho pra mostrar pra vocês. Como vocês sabem, os shoppings estão funcionando com horário reduzido, os do Brás e São Paulo inteiro. Ainda estamos em uma quarentena, mas tudo precisa voltar. Então, os shoppings estão funcionando das 6 da manhã ao meio-dia e as lojas de rua das 11 da manhã às 3 horas da tarde e algumas lojas até às 5 da tarde, tá? Então, estou mostrando tudo pra vocês, espero muito que vocês gostem. Se vocês não forem inscritos no canal, aproveita e se inscrevam aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações, já deixa aquele super like, convida todo mundo pra se inscrever no canal da Azul se ainda não for inscrito. Gente, ela tá liberando um vídeo mais legal do que o outro, então se você não é inscrito, você está perdendo. E me acompanha no Instagram, que lá eu falo muito com vocês sobre muitos assuntos, mostro o Brás em tempo real. E lembrando a vocês também que esse é o meu trabalho, eu estou indo ao Brás uma vez a cada duas semanas para mostrar as novidades pra vocês, com máscara no rosto, álcool em gel nas mãos, tomando todo o cuidado possível. Só venham ao Brás se for de extrema necessidade, não venham ao Brás pra comprar poucas peças, ainda não é momento pra isso, tem muitas lojas que ainda não voltaram e tem lojas que não vão voltar, e muitas lojas que começaram a vender no online. Então compensa muito, gente, vocês comprarem um online. E agora, bora pro vídeo! Meus amores, vou ser bem sincera com vocês, o fluxo do voucher popular já voltou normal, viu, aqui nas bancas. Tá bem cheinho, bem fluxo de gente, é que vocês precisam ter muito cuidado pra comprar, tá? As peças estão lindas, estão começando a chegar novidades de verão, porém tá bem cheio, tá igual era antes. Então assim, cuidado, gente. Álcool em gel nas mãos, luvas, se possível, máscara sempre no rosto, porque tá demais. Tá bem cheio, tô andando aqui pelos lugares mais vazios mesmo, pra mostrar pra vocês que os corredores do meio tá quase impossível de passar de tanta gente. Então, muito cuidado ao vir o voucher popular, tá, gente? Venho nos dias mais vazios, de quinta e sexta-feira. Hoje é uma quarta-feira. Tá meio da semana, tá cheião. Olha, amores, pelos corredores do voucher, já está mais vazio, mas nas bancas ainda está bem cheio, e a maioria das lojas estão assim, ó. Você não pode entrar na loja, tem que pedir, e eles trazem até você. Bacana, né? Ó, Chico Paris, como hoje vocês amam, está vazia, mas também não tem muita novidade. Segue com os vestidos, olha. Vestidos, tem bastante vestido longo, camisa, tem araras assim, ó, de R$9,99, mas eu só que tenho na arara. Tem uma aqui de R$15, mas também é só que tenho na arara. Tem muita novidade, ó, de R$9,90, de R$4,90, mas é só que tenho na arara, tá? Eles não fizeram nova coleção ainda não, coleção de verão ainda não. Mas olhem, ah, está bonita, as preces, hein? vai montar aqui para saber o valor para vocês. Amores, olhem, o Luan Modas aqui, novo Altier Popular, primeiro andar, o box é R$1,212, eu acho que é isso, mas está aqui o Instagram deles. Vou mostrar o conjunto para vocês, gente, olhem, aqui eu já encontrei ele mais barato, de crepe também, olhem, ele está saindo R$50,00, né? PMG? Tamanho único. Tamanho único, olhem que lindo, gente. Maravilhoso, a saia está saindo R$45,00, tá? Mas o conjunto saindo R$50,00, então um preço só super bacana aqui na Luan Modas, no primeiro andar no Altier Popular. Olhem que lindo, gente, sério. E os croppedzinhos? R$20,00. Olhem, os croppedzinhos, aqui é conjunto, quanto está saindo os conjuntos curtos? R$40,00. R$40,00, gente, olhem que lindo, e tem bastante opção de estampa também. Ó, tem blusinhas também. Vestidinhos. Tem bastante coisa legal aqui, ó, vestidos de verão. Olhem esse vestido, que lindo. Quanto está saindo esse vestido? R$48,00. R$48,00 esse vestido, gente, que lindo. Tem bastante opção de vestidos longos, vestidos de poá, tem conjuntos tie-dye, conjuntos liso. Body é a perdição, ó, tem muitas opções de body também, os bodys saindo de R$25,00 a R$35,00. Depende do body. Croppedzinho R$25,00, R$35,00 também. Depende do cropped também. Olhem esse de renda, que maravilhoso, gente. Sério, que lindo. Apaixonada estou nos croppedzinhos aqui. Tem conjuntinhos também, ó. Conjuntos lisos, macacão, calça, tem bastante shorts de saia. Olhem esse short, gente, que tudo. Quanto está saindo esse daqui, amiga? R$30,00. R$30,00, gente, ó, o tamanho. Muito bem. Não, é PMG esse daqui. Olhem que lindo. Tem bastante opção, ó. Os preços são bem bons também, todos eles são de sarja. Eu gosto bastante de sarja, que a sarja fica linda no corpo. Mas bastante opção, gente. Sério. Está apaixonada. Mas olha aqui em cima, como está. Aqui é o primeiro andar, tá? Do voucher popular. Você viu o escadarrolante? Dá aqui em cima. Ó. Tudo fechado, menina. É uma loja ou outra que se manteve, viu? Em compensação lá embaixo, nas bancas, está lotadíssimo. Olha isso daqui, que fofura. Que coisa mais linda, gente. Olha aqui, gente. Olha o tamanho. Ai, meu Deus do céu. Que fofo. Box 110. Meus amores, olhem. Box 110 aqui no Shopping Carindé para vocês. Olhem que lindo esse vestido, gente. Ele é de bicolinho. Achei super a cara do verão. Olhem. De laço nos ombros. Saindo R$35,00, gente. Que tudo. Tem blusinha aqui também de suede que vocês pedem muito, tá? Olha esse daqui. R$40,00 esse, gente. Olhem que tudo. Esse aqui tem forro. Que coisa mais linda. Esse daqui. Sério. Eu sou apaixonada. Tem bastante opção de blusinhas também. Minhas blusinhas estão super em conta. No box 110 aqui no Volte. Aqui no Carindé, gente. Perdão. Amores, MP Confecções aqui no Carindé, tá? Olhem o tanto de opções para vocês. Conjunto saindo R$60,00. O tropezinho saindo R$30,00. Olhem que lindo, gente. Fala sério. Uma caquisa mais linda. Tamanho único, tá? Esses são de... Gente, não me recordo o nome desse tecido. Se alguém lembrar, pode colocar aí nos comentários, viu? Mas olhem que lindo, gente. Apaixonado aqui no shopping Carindé, viu? Lindo, lindo. Estou apaixonada. Várias opções, ó. Tem um tropezinho New York. Também no rosa, para quem gosta. Lindo. Sério. Apaixonada estou. Olhem isso, gente. Seis voresinhos desses de tule transparente por 100. Olhem que lindos. Sério, de oncinha. Ó, tem bastante opção de cor também. Ó, R$609,00 aqui no Carindé. Mas olhem que lindo. Seis por cento, gente. De tule transparente, super em alta. Você coloca um sotinhozinho de renda por baixo, que é maravilhoso. Lindo, gente. Bastante opção. Aqui, ó. Box R$609,00. Estou tentando mostrar novidades para vocês de verão, já que eles estão trazendo. Mas olhem, só tem coisas de inverno ainda, gente. Só com os ditinhos, ó. R$40,00 no atacado. Veludinho, cateleiro, mas é só o que tem, gente, ainda. Coisas de inverno. Não tem muita novidade de verão, não. Não chegou, na verdade. Para ser bem sincera com vocês, ó. Não chegou ainda. Tem mais cores invernais. Peças invernais também, ó. Então, o que eu for encontrando de novidade de verão, podem ter certeza que eu vou mostrar para vocês. Por enquanto, só coisas de inverno. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei. Se ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações. Convidem todo mundo para se inscrever no canal da Azul, se ainda não for inscrito. Ela está postando um vídeo melhor do que o outro. E eu sempre deixo dois vídeos para vocês aqui no final. Então, se vocês não estão acompanhando, menina, vocês estão perdendo todas as novidades. A Azul está para liberar alguns vídeos muito legais, que vocês estão me pedindo muito. Então, vai liberar no canal dela. Me sigam no Instagram, que lá eu converso muito com vocês sobre muitos assuntos. Mostro o brasa em tempo real para vocês. Lembrando mais uma vez que esse é o meu trabalho. Eu tenho ido ao brasa uma vez a cada duas semanas, tomando todo o cuidado possível. Evitando aglomeração, álcool em gel nas mãos, máscara no rosto e evitando realmente aglomeração. Então, se você for vir ao brasa, tomem todo o cuidado possível. Só venham ao brasa se for de extrema necessidade. E agora, meus amores, até os próximos vídeos. Tchau!